Demora rapaziada do PW, tamo junto, conexão direta Faz o três, faz o três, faz o três, faz o três Faz o três, faz o três, faz o, faz o, faz o três Faz o três, faz o, faz o, faz o três Que o neguinho do PW vai tacar de G3 Faz o três, faz o três, faz o, faz o, faz o três Faz o três, faz o, faz o, faz o, faz o três Que o neguinho do PW vai tacar de G3 Ai ó, o mano é puro inteligente e tem a meta de somar Não mete nenhum esforço pra poder te ajudar Alemão lá do barbante, quero ver botar a cara Os amigos tão na pista, prontos pra tacabala O sistema deu papo, sente falta do batata O G3 tá afiado, é o famoso quebra cara Alemão se tenta entrar, é só G3 de lata Busco o rosa do barbante, breve breve perde a casa Se tenta pela Demar, vão voltar na bala Um ano de falecido, mas deixou lembranças boas Eterno LGP, nossa como o tempo voa O sistema aprendeu, combata tá coisas boas Tá afirmando o BW, sabe que não é à toa Por isso no BW, alemão não tem vez Se tenta contra o sistema Vai levar de G3, todos que tiver mandado Deixa logo eu avisar, pode preparar malinha E correr pra NH Dendê é conexão, respeita os traficantes Quem não tiver satisfeito, pode correr pro barbante Chapola tá no Dendê, doido é quem picar Cobertura do homem, é só G3 e AK Cobertura do homem, é só G3 e AK Coloca os bico pra pista, deixa a tropa aplicar Se passar da barricada, dançarino vai apertar Faz o 3, 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 faz o 3 Faz o 3, o Chapola e o Mano Neves, vai tacar de G3, faz o 3, faz o 3, faz o 3, faz o 3, faz o 3 E aí, Deus pede o Dendê, é só coro com coça, moleque doido Dão, 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 dão Dão